Em um momento tão especial, tem mais um presente pra vocês, tá? Cada um vai ganhar o seu look de finalista. Não vai ser com roupas leves e tênis. Não vai ser. Fazer toda a edição com roupas leves e tênis. Então vocês vão estar lindíssimos, como sempre, mas de uma maneira especial amanhã.